4 mil vagas temporárias de emprego estão abertas só em Goiânia. Com a chegada da temporada de vendas, as lojas, principalmente em shoppings, ficam à procura de vendedores e assistentes. O principal é que nem precisa de experiência. As contratações temporárias do fim do ano miram as vendas para Black Friday, Natal e Ano Novo. Datas que prometem impulsionar os setores produtivos, que se movimentam em busca de mão de obra para alavancar as vendas. Esta loja de artigos masculinos, por exemplo, deve empregar pelo menos mais três pessoas, que terão um papel importante na estratégia de venda da empresa. Um caixa, um estoquista e geralmente um terceiro vendedor que ele fica um volante ali para descer para o estoque para pegar uma peça, subir para pegar uma mercadoria, descer para a faetaria, cuidar ali das embalagens. Então, eu preciso dessa retaguarda muito forte para poder deixar os meninos livres para vender. Nesta época do ano, o comerciante prefere ser cauteloso. E a melhor maneira para diminuir custo, garantir um bom atendimento e, consequentemente, lucro é a contratação dos trabalhadores temporários. Em relação aos efetivos, eles têm o mesmo salário e direitos trabalhistas. Mas, para quem está desempregado, esta é a melhor opção para entrar de vez no mercado de trabalho. É o caso da Joyce, que trabalha nesta loja de calçados há quatro anos. Começou como vendedora temporária e hoje é gerente de uma das 24 lojas da rede. Boa parte deles conseguem ser efetivados, como eu fui efetivada, passei como vendedora, me tornei gerente de loja. Então, entrei no final de ano e acabei sendo efetivado. Ela comenta que a empresa deve contratar cerca de 100 trabalhadores temporários nos próximos dias. Vão fornecer o treinamento para quem não tem experiência. Mas a exigência... Precisa ter muita força de vontade. Querer muito trabalhar, querer entrar no mercado de trabalho e ter muita vontade de trabalhar. O Cine Goiânia é uma das portas de entrada para conseguir uma oportunidade temporária. A tendência é agora que nessa primeira quinzena do mês de novembro irá aumentar em torno de quase 80% a busca do mercado de trabalho temporário pelo empregador e pelo empregado. Então, isso mostra que nós vamos ter realmente um aquecimento muito significativo para a economia da nossa capital nesse final de ano. O Cine Lojas estima que a contratação temporária deve ser 20% maior do que no ano passado. A previsão é que seja ofertada pelo menos 4 mil vagas somente em Goiânia. E para preparar os candidatos, está oferecendo um curso gratuito de capacitação que vai funcionar como ponte entre trabalhadores e as empresas interessadas na mão de obra. As pessoas que ainda queiram participar desse curso, até o dia 26 a gente consegue fazer a inscrição deles dentro do site ou dentro das lojas físicas, tanto do Cine Lojas quanto as lojas do Senac espalhado por todo o estado de Goiás. A qualificação é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante dentro de uma empresa. Ele sendo qualificado, com certeza o temporário dele será efetivado no final do momento que ele estiver ali no seu decorrer do seu trabalho. É muita oportunidade. Para quem quer, a vaga está aí.